Reportagem da Rádio Princesa FM e da RTCM, mais uma vez, conversa com a Aparecida Dantas, da Valer, instituição que tem realizado um trabalho em parceria com o Poder Público, alimentado por emendas parlamentares no sentido de capacitar mão de obra. A cidade e a região têm experimentado a chegada de grandes investimentos nessa área de geração de energias renováveis e há necessidade de capacitar profissionais nesse segmento. Independente disso, em outras áreas também, a Valer tem realizado esse trabalho. E, nesta segunda-feira, mais um calendário de inscrições está sendo iniciado para uma nova oferta de cursos, mas é a própria Aparecida que nos dá as informações. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa e também da TTCM. É um prazer estarmos aqui para falarmos de coisas boas. Como você sabe, nós tivemos, dia 19, o lançamento de mais cinco turmas de energias renováveis, de instalação e manutenção, os cursos de placas fotovoltaicas. Estamos com três em andamento, já que está para encerrar agora, na próxima semana. E, após o carnaval, nós começamos com mais duas turmas. Serão capacitados um total ao todo de 324, contando com aquela primeira que teve. E, agora, segunda-feira, como você falou, nós estamos começando as inscrições, que é dia 6 e 7, para duas turmas de eletricista predial e residencial. Por que isso? Porque nós sabemos que o programa Minha Casa Minha Vida está voltando. E, quando volta, é um momento de aquecer a economia e também de gerar trabalho e renda. E nós sabemos que essa área, aqui no nosso município, existe uma demanda reprimida de profissionais. Não só na área de eletricista, mas também em outras áreas. E, como nós trabalhamos pensando na questão do desenvolvimento, nós já estamos também correndo atrás, para quem sabe, se num futuro bem breve, a gente possa estar oferecendo cursos de pedreiro, de servente, de gesseiro, de pintor. Porque nós sabemos que o mercado, ele é muito amplo. E não é só energias renováveis. E não é só as empresas. Tem também o cidadão e a cidadã açoense, que absorve também essa mão de obra. Não só no nosso município, mas também na nossa região. E dizer para você que todos esses recursos é através de parcerias com os nobres vereadores, que, preocupados com a questão do desenvolvimento da nossa cidade, com a empregabilidade, têm repassado as emendas impositivas. E aqui eu quero ressaltar alguns, como o vereador João Paulo, o vereador Júnior do Trapiá, a vereadora Delquis e a presidente da Câmara, Elisângela. Que também estamos com um curso pela Escola Legislativa na área de recursos humanos. E essa do dia 6, que é na área de qualificação de eletricista, também é uma emenda da vereadora Elisângela. Serão ofertados 60 vagas, também cursos de 60 horas, com aulas teóricas e práticas. Todos os cursos, eles são ministrados por engenheiros, por técnicos da área, pessoas com largas experiências, tanto no campo educacional, como também no campo profissional das áreas às quais nós estamos oferecendo os cursos. Aparecida, logo que foi dada essa oportunidade, houve um número bem expressivo de pessoas que buscou avaler no sentido de participar desses cursos. Isso criou uma demanda muito grande. Como é que vocês estão administrando para, finalmente, dar a oportunidade a todos que se inscreveram de poder participar dessa capacitação? Claro que está sendo trabalhada toda uma engenharia, porque também não pode extrapolar, há um limite, o limite está estabelecido na dotação financeira disponível. Como é que vocês estão fazendo essa engenharia para que possa todo mundo ter essa oportunidade? Olha, Lúcio, para a nossa surpresa, o primeiro curso que foi em 2023, novembro, quando o vereador João Paulo colocou a sua primeira emenda para valer para esse fim, nós pensávamos de oferecer 40 vagas. Quando abrimos as inscrições e botamos num período de uma semana, então chegamos a 526 inscrições. Ofertamos no lugar de 40, 50 que já foram certificados, concluíram os seus certificados. Já tem alguns no mercado de trabalho, um número significativo, mais de 10%. Nós começamos a fazer uma articulação junto aos vereadores, junto ao prefeito, que tem sido um parceiro, e também a Secretaria de Assistência Social. Lula tem feito um trabalho conjuntamente conosco para que a gente possa realmente zerar essas inscrições. É um compromisso da gestão, foi o que a Vale fez. A gente começou a ver os critérios, que era a questão de estar no Cade Único, estar desempregado, ou já ter algum conhecimento e faltar um certificado para poder entrar no mercado de trabalho. Então, ofertamos as 50 primeiras vagas, que eram 40, nós ofertamos 50. E ficaram os outros. Como os vereadores ficaram sensibilizados e com a repercussão teve o curso, então tivemos uma reunião com eles e eles colocaram a emenda. Daí você sabe que iniciar o ano disponibilizando recursos para a emenda depende da vontade e do querer do gestor. E aí entrou o doutor Gustavo, junto com o secretário Luiz Eduardo, que realmente agora em janeiro já podemos liberar as primeiras emendas para esses cursos que estão fazendo agora as cinco turmas. Então, esse é um diferencial na gestão, de que a SUL está vivendo um momento ímpar, que nunca teve tanto curso de qualificação. Nós somos a suense, nós sabemos, tem com recursos do município, porque as emendas são recursos do município, como agora. Nós tivemos aí, há anos atrás, uma gama muito grande de cursos, mas era um programa do governo federal que era o Pronatec. E eu digo isso porque eu era instrutora, não só em Açú, mas de outros municípios da Universidade Federal. Na época eu participei de uma seleção para ser instrutora do Pronatec e foi um boom de capacitação. Agora, com recursos próprios, esse está sendo a primeira vez. Falar para você o seguinte, que a Valência, os 24 anos de história, sempre ela trabalhou em captação de recursos e também em capacitação. Muitas vezes a gente não tinha oportunidades aqui, a gente ia para outros municípios, para outros estados, para outras regiões. Como vocês sabem, nós trabalhamos praticamente em outras regiões do país. Eu digo muito que a Valéla foi primeiro reconhecida lá fora para depois ser aqui. Mas também nós temos projetos e trabalhos relevantes em Açú. E um dos primeiros projetos foi a Agenda 21, que eu acho que você lembra, que ainda hoje permanece muito atualizada com as estratégias da Agenda 2030, que são os ODS.